Olá, boa tarde para você que nos assiste pela TV Assembleia. Agora são duas horas e treze minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica em Belo Horizonte. A gente interrompeu a programação da TV Assembleia porque acaba de ter início aqui no plenário a reunião ordinária desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Reunião aberta pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, o deputado Cristiano Silveira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Aqui nos temas do inciso segundo do artigo 135 do Regimento Interno, foi apresentada uma única candidatura, a do deputado Agostinho, após o que suscitam questões de ordem os deputados Guilherme da Cunha, Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta e Ulisses Gomes. Nesse passo, é submetida à candidatura do deputado Agostinho Patruz a votação nominal e aprovada com 69 votos favoráveis, que, somados a dois votos em branco, perfazem o total de 71 deputados votantes, ficando, portanto, eleito para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado o deputado Agostinho Patruz. Ato contínuo, suscita questões de ordem os deputados Tito Torres, Duarte Berchi, Guilherme da Cunha, Roberto Andrade e Arlen Santiago, a deputada Andréa Jesus e o deputado Gil Pereira. E, suposto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira e dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Fábio Avelar de Oliveira. Amém. 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 Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente Antônio Carlos Arantes, deputado que está alegre também, satisfeito com a votação, parabéns, pessoa de vossa excelência, cumprimento a todos os deputados e deputados que nos acompanham através da TV Assembleia, das redes sociais. Momento de agradecimento. Momento de agradecimento, quero, nesse momento, agradecer aí as 99.317 pessoas que, no último dia 2, escolheu o deputado Fábio Avelar como seu representante mais uma vez, senhor presidente, aqui na Assembleia. É um momento de muita alegria de a gente poder dar continuidade a esse trabalho que a gente tem feito aí por dois mandatos e, mais uma vez, aumentando a votação. O reconhecimento de todos os mineiros com o nosso trabalho. Quero agradecer a todas as pessoas que teve nesses 45 dias de campanha, de muita luta, de muito trabalho, mas a campanha que, no final, a gente teve o êxito. Como eu disse, aumentando ainda a votação da última eleição, de 83.818 votos para 99.317 votos, mostrando aí o reconhecimento, não só do Centro-Oeste, mas de todos os mineiros, já que fui votado em mais de 370 municípios. Quero aqui, em meu nome, agradecer a todos que empenharam e trabalharam. Deus dos nossos faxineiros, das nossas faxineiras que trabalharam em todos os comitês, como também de todos os nossos assessores políticos, tanto aqui do gabinete em Belo Horizonte, como também nos nossos gabinetes regionais, em Nova Serrana, em Bom Despacho, enfim, todos os nossos gabinetes. Agradecer a cada uma dessas pessoas que se dedicaram. A vitória não é do deputado Fábio Velar, é a vitória do povo. A vitória é nossa, é continuar trabalhando junto aqui na Assembleia e junto ao Governo do Estado para trazer benefícios. Aproveito a oportunidade também para agradecer muito e parabenizar muito pelo nosso presidente Agostinho Patruz, pelo seu nome, pela votação obtida aqui, que agora vai trabalhar junto como conselheiro do Tribunal de Contas do nosso estado. Então, é uma alegria muito grande poder ter votado, e quero aqui parabenizar e agradecer pelo trabalho que foi feito nesses quatro anos como presidente da Assembleia. Agradecer muito e parabenizar o nosso governador Romel Zema pela sua reeleição, que Deus possa nos abençoar, dando sabedoria, para a gente continuar trabalhando, trazendo benefícios para o nosso povo. Da nossa parte, presidente, é uma satisfação muito grande poder continuar aqui trabalhando e tendo você e todos os nossos companheiros e parceiros aqui presentes. Que sejam bem-vindos aos novos eleitos, e nós, como fomos reeleitos, continuar esse trabalho e essa união da Assembleia, que é exemplo para todo o nosso país. Agradecer aqui e por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Duarte Bechir. Obrigado, deputado Fábio Avelar. Com a palavra o deputado Duarte Bechir. Na sua ausência, deputado Carlos Henrique. Com a palavra o deputado Carlos Henrique. Na sua ausência, deputado Armin Santiago. Com a palavra o deputado Armin Santiago. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas parlamentares. Aqui os servidores da casa que estão nos assessorando aqui nesse momento. Presidente, eu venho aqui a essa tribuna para, em primeiro lugar, falar da emoção que todos nós sentimos neste último domingo, por ocasião da vinda do presidente Lula a Minas Gerais. Foi um dia mágico, presidente. Foi um dia mágico para a gente. Em algumas horas, por algumas horas, nós pudemos voltar a sonhar. Por algumas horas, nós pudemos lembrar de um Brasil que a gente tinha como cuidar das pessoas. Um Brasil que as pessoas tinham emprego, que as pessoas tinham uma renda. pais que a meninada estava estudando, as pessoas começando a morar na sua casa própria, pelo Minha Casa Minha Vida, lembrar do Brasil que era respeitado no mundo todo. Pais de tolerância, da tolerância, do respeito. E foi mágico. Nós saímos daquele movimento muito energizados, muito confiantes de que o Brasil vai saber fazer essa escolha no próximo dia 30. De que o país tenha compreensão de que nós temos dois modelos colocados. O que é interessante dizer é que a campanha do Sr. Jair Bolsonaro, que é uma campanha totalmente alicerçada em mentiras, em fake news, ela ainda tenta dizer para o povo brasileiro que, caso o Lula vença, que o Brasil vai se tornar um país comunista, como se as pessoas não tivessem vividos os oito anos do governo do presidente Lula e não tivesse lembrança que nós vivemos um país que foi de grande consumismo. Essa que é a verdade. As pessoas compraram carro, compraram casa, viajavam. A empregada doméstica é para a Disney, como dizia o ministro Paulo Guedes, do atual presidente Bolsonaro. Então, o povo lembra que foi o governo do presidente Lula. Chegou nem perto de qualquer coisa que pareça comunismo. Mas, na verdade, essa turma também, que apoia o presidente Bolsonaro, eles nem sabem o que é comunismo. Eu lembro que não tem muito tempo, em um desses anos aí para trás, tinha um evento, aqueles eventos que fazem, do Brasil com outros países. Aí era um evento, uma semana, comemoração da parceria Brasil-Japão. Aí uma dessas pessoas, que não sabe o que é comunismo, passou a ver uma bandeira do Japão, que tem uma bola vermelha no meio, que representa o sol do Oriente. Ela disse, aqui, o comunismo já está chegando, o comunismo está chegando no Brasil, aqui é a bandeira do comunismo. E era a bandeira do Japão, vai vendo. E aí você pergunta para isso, o que é comunismo, e não sabe responder. Então, a campanha de Jair Bolsonaro, que se ele cessa no medo, na mentira, na desinformação, ela é isso. Que o Brasil vai virar comunista, que o presidente, que um governo do presidente Lula vai legalizar aborto. E olha que nós vimos aí, na revista Isto é Gente, que quem cogitou fazer o aborto do próprio filho foi Jair Bolsonaro. É impressionante que tudo que o Bolsonaro diz que o Lula vai fazer caso ele vença, o Bolsonaro já o fez, ou pensa em fazê-lo. Veja, ele diz o seguinte, se o Lula ganhar, vai legalizar o aborto. Mas o Lula nunca disse que é a favor do aborto. Mas quem já cogitou isso com o próprio filho foi Jair Bolsonaro. Não é curioso? Tudo que ele acusa que vai ser feito de lá, ele diz o seguinte, olha, os filhos do Lula enriqueceram com o Lula presidente, já vasculharam de cima para baixo, para dentro, para fora, do lado avesso, viram de cabeça para baixo, sacode, não tem nada. Mas os filhos do senhor Jair Bolsonaro e ele próprio compraram mais de 51 imóveis em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo. Um negócio impressionante. E aí continua, e ele fala que o presidente Lula vai fechar as igrejas, mas ele próprio não tem uma definição do que é. Transita, vai para cá, vai para lá, vai na igreja, vai na maçonaria, vai para tudo quanto é canto. Então não tem uma posição clara. Então, assim, é um negócio surreal. Aí soltaram uma nova fake news essa semana. Inclusive, o colega deputado compartilhou, eu tive que chamar a atenção dele, falei, colega, isso aí é fake news, viu? Isso aí é fake news. Que o presidente Lula estaria sendo apoiado pelo PCC. Pelo PCC. Mais uma vez, que tem um deputado, tem uma pessoa que foi eleita deputado federal por Minas Gerais, que insistem na fake news, mesmo o TSE já ter determinado que fosse retirado, mas é claro, ele se alimenta da mentira. Eles não querem saber se mandou tirar, mandou já, eles querem continuar se alimentando da mentira. Insistiu na fake news. Eu abro um parênteses. Teve um momento que eu achava que todas as pessoas que acompanhavam o Jair Bolsonaro era uma questão apenas da desinformação, que não entendia direito o que era esse negócio de comunismo, que não entendia direito que o Lula nunca ia fechar a igreja, de que o Lula, pelo contrário, fez a lei da liberdade religiosa. Eu falo assim, as pessoas são orientadas. Eu entendo que hoje uma parte realmente ainda continua sendo induzida a pensar de maneira errônea. Mas a grande maioria de quem apresenta, de quem apoia este presidente, não é por desinformação. É porque se identificam, que acham que está correto utilizar de mentira e de fake news se esse for o custo para ganhar uma eleição. Eles não têm problema com o fato do presidente ter posturas homofóbicas, racistas, machistas, porque eles também se identificam com isso, também o são. Preconceito com outros pobres, porque eles também o são. Então, vejam que o problema é grave, é um problema de caráter. É um problema de caráter. Mas, enfim, aí eles se alimentam da fake news. Aí soltaram a fake news, que o presidente Lula seria apoiado pelo PCC. Eu falei assim, isso é fake news, isso é mentira e mostrei a fonte. Mas não é fake news, não é fake news, que Jair Bolsonaro é apoiado por Flor de Lis. Quem é Flor de Lis? Todo mundo sabe, não é? Que matou o próprio companheiro, não é? Não é fake news, que agora, essa semana, o ex-goleiro Bruno declarou apoio a Bolsonaro. Não é fake news. Não é fake news. Não é fake news que Guilherme Tipado, você lembra, que assassinou a Daniela Pérez, apoia Jair Bolsonaro. Jairinho. Aquele outro que era vereador no Rio de Janeiro, a gente até esqueceu o nome do que foi condenado por questões de abuso de menores. Então vai ver na turma do lado de lá, que não é fake news. Eles lançam uma coisa aqui, olha, o PCC apoia o Lula, aí se você checa, é fake news. Lula vai fechar a igreja, se você checa, é fake news. Vai ter comunismo, se é checa, é fake news. É a favor do aborto, se é checa, é fake news. Mas quando você fala do lado de lá, é tudo verdade. Tudo verdade. A gente fica numa situação que eles não têm constrangimento nenhum em espalhar as mentiras contra nós. e nós temos constrangimento de dizer a verdade sobre eles, de tão absurda que elas são, e são verdades. Que coisa, olha que ponto que nós chegamos no país. Porque a gente acha que ainda haveria de termos a condição de ter uma campanha pautada no debate de propostas. Então, gente, a questão é nesse nível. Agora, essa campanha também já está sendo marcada no segundo turno por alguns episódios lamentáveis. Minas Gerais também. Prefeitos sendo pressionados pelo governo do Estado a gravarem vídeos em apoio a Jair Bolsonaro. Vários prefeitos. Tem os que já gravaram e tem os que não gravaram e me comunicaram. Falaram, olha, eles estão pressionando para a gente gravar vídeo em apoio a Jair Bolsonaro. Tem que lembrar o governador Romeu Zema que o Lula venceu em Minas Gerais. E muitos que votaram o Lula também fizeram opção por ele. Ele não pode desrespeitar o voto do povo. Não pode usar a estrutura da máquina do governo para pressionar prefeitos. A turma falava assim, mas será que o Zema vai entrar para valer na campanha? Porque no primeiro turno, ele ficou mais neutro, ali com o Felipe Dávila, meio que não queria se misturar muito com o Bolsonaro e tudo. E, de repente, em segundo turno, ele vem todo animado, dá declaração na imprensa, fala que está na campanha, pressionando os prefeitos para gravarem. Aí eu parei e pensei, mas o que mudou da postura do governador? O que houve? Qual é o fato? Aí o fato vem à luz, a notícia vem à tona. Família do governador Romeu Zema terá o direito de fazer um empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Está aí a resposta. Não tem café de graça nesse mundo. Então, haveria de ter realmente alguma coisa que justificasse todo esse ânimo, esse empenho do governador Zema com o Bolsonaro. Porque eu ficava pensando o seguinte, eu falava assim, não, o governador que não recebeu um palmo, um palmo de obra do governo federal, um governador que o governo federal tirou 12 bi do orçamento, do nosso orçamento, é o governador do qual o presidente não tem nada relevante pelo Estado de Minas Gerais, do qual muitos mortos pela Covid-19, pela falta de vacina, estão no Estado de Minas Gerais. Um Estado que sequer o governo, esse governo federal, ajudou a cuidar dos miseráveis e dos pobres. Porque, parecido com o Bolsonaro, que dizia que não tinha gente passando fome no Brasil, aqui em Minas Gerais, uma criança liga para a polícia para pedir comida porque estava com fome. e não tem nada, nenhum cuidado, nenhum zelo, nenhuma empatia do governo Bolsonaro com Minas Gerais. Esteve aqui anunciando obras de pavimentação, de BR, e depois ele mesmo fazia ali o veto ao artigo que tratava dos recursos para essas obras. Minas Gerais foi desrespeitada, desrespeitada. Quando olha o tempo do presidente Lula para Minas Gerais, mesmo Aécio sendo governador, Minas recebeu recursos para caramba, viu, gente? Foram várias obras, vários institutos federais, universidades federais, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Rede Samu, Mais Médicos, muita coisa. E do atual governo federal, Minas recebeu o desprezo. A segunda economia do Brasil, o segundo maior colégio eleitoral, o Estado populoso, o Estado relevante, o desprezo. Qual é o nome que temos que dar para aquela pessoa que é desprezada, 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 ainda fica andando atrás do outro? Tem um nome que usa para isso, o outro maltrata, maltrata, maltrata e o danado continua correndo atrás. Mas agora nós entendemos que não se trata de uma agenda para Minas Gerais, não se trata de compromisso com Minas Gerais, porque não tem nenhum que se tivesse tinha feito. Tinha feito. Inclusive, na época que teve as enchentes em Belo Horizonte, viu, gente? As enchentes em Belo Horizonte, o presidente Bolsonaro sobrevoou a capital, primeiro mandato ainda do ex-prefeito Calil, sobrevoou a capital, falou que ia dar um bi para enfrentar as chuvas. Depois falou que não era um bi, não. Não era um bi para Belo Horizonte, não. Era um bi para o Brasil inteiro. Sabe quanto que ele deu para BH? Sete milhões. A prefeitura gastou de recurso próprio mais de 240 milhões com recurso próprio. Então, assim, uma chacota com Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro é uma chacota, não fez nada por Minas Gerais, não fez nada, absolutamente nada. O que justifica, então, um governador continuar, depois de ser tão maltratado, querendo andar atrás de Jair Bolsonaro? A resposta só pode ser essa. Um bom contrato para a empresa de sua família que vai prestar serviços consignados para o Auxílio Brasil. A única coisa que pode justificar. Então, eu ainda acredito que o eleitor mineiro, o eleitor mineiro da terra de Tiradentes, e a gente fala muito da liberdade, a confidência mineira já era o sonho da liberdade, Tancredo Neves dizia que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, o eleitor mineiro vai entender que ele é livre, não é o prefeito que vai chantagear, que vai ameaçar, que vai dizer que vai cortar isso, vai cortar aquilo, não é o empregador que vai dizer que se o Lula foi eleito vai ter que demitir e tudo mais. Nada disso vai acontecer, nada disso. O presidente Lula vai vencer, as pessoas vão ter seu emprego, vão ter seu salário, vai viver uma vida digna. A resposta que vai ser dada é essa, as pessoas não admitirem cabresto. O voto de cabresto acabou há muito tempo. Minas Gerais não pode voltar a ser a terra do coronelismo. Está certo? Então nós vamos lutar. E eu já disse, está nas redes do Partido dos Trabalhadores, chegar para mim denúncia de prefeito que está ameaçando o servidor, chegar para mim denúncia de patrão que está ameaçando o empregado, eu quero que me envie porque nós vamos acionar o Ministério Público do Trabalho, a Justiça Eleitoral e vamos acionar a Justiça, não vamos permitir isso. Está na lei, está no Código Eleitoral, isso é crime eleitoral. E nós vamos denunciar, mas é a forma que eles têm de fazer política. O que vocês pensam para o emprego? O que vocês pensam para a economia? O que vocês pensam para gerar emprego? Para cuidar das famílias, cuidar dos mais pobres? Não pensa nada, não tem proposta. Então é pelo medo, pela mentira, pela pressão, pela ameaça, pela chantagem, é essa política que o Brasil tem que dar o basta. É indefinitivo, temos que dar o basta em definitivo. Mas é isso, nós vamos continuar lutando, vamos continuar tendo esperança, fé, que dias melhores virão. O Chico Buarque esteve conosco também no ato, neste domingo. E o Chico, na sua célebre frase, diz, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. E Minas Gerais, sem dúvida alguma, de novo, estará na vanguarda. Minas Gerais, que já deu a vitória para o presidente Lula no primeiro turno, porque Minas Gerais sabe disso tudo que eu disse, sabe disso tudo que eu disse, vai confirmar a vitória no presidente Lula neste segundo turno. Porque o Brasil, gente, já não aguenta mais. Você imagine, né? Por fim, finalizo dizendo, ninguém quer votar num presidente que fala que vai comer índio, comer índio com banana. Ninguém quer votar num presidente que diz uma coisa e faz outra. Ninguém quer votar num presidente que trouxe o nosso país à situação que nós estamos vivendo. E seguimos firmes, seguimos juntos, porque o Brasil merece coisa melhor. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputada Beatriz Sergueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. eu quero, presidente, em respeito a todos que fazem uma luta importantíssima em defesa das nossas serras e das nossas... e do nosso meio ambiente, eu quero repercutir uma notícia que foi muito pouco tratada, talvez em função do período eleitoral, a gente foca muito no período eleitoral, mas que o governo Zema deve explicações à população. Então, a minha inscrição tem esse objetivo hoje. Mas antes, presidente, eu quero... Foi um pedido da professora Adriana, que me mandou um zap dizendo, Beatriz, estão espalhando uma imagem de uma criança e um adulto como se estivessem no mesmo ambiente, frequentando, supostamente, o mesmo banheiro. estão dizendo que se o presidente Lula ganhar as eleições, seria isso que aconteceria. E ela ainda me dizia, Beatriz, eu sei que é mentira, estou muito indignada por quem está fazendo essa divulgação absurda e mentirosa, e se você tiver a oportunidade, desminta isso. Eu quero aproveitar essa minha inscrição para cumprir esse pedido da professora Adriana. Eu acho absurdo, não é, gente? Numa eleição, tanta coisa importante para se discutir, emprego, educação, saúde, todas, desemprego, está na casa de todo mundo, fome está na casa de todo mundo, mas quem não tem propostas faz da mentira uma forma de fazer política e de disputar o voto. Então, eu quero aproveitar a grande audiência da nossa TV Assembleia para todas as pessoas, todas as famílias que estão nos acompanhando, dizer que essa imagenzinha que vocês têm recebido totalmente no WhatsApp, é mentira. Como o candidato que ficou em segundo colocado no primeiro turno não tem propostas para você sobre emprego, sobre o preço da gasolina, sobre o preço da carne, sobre aumentar as possibilidades da juventude entrar na universidade, sobre ter mais hospitais públicos para atender a população, como ele não tem proposta nenhuma sobre isso, ele tenta desviar a sua atenção para coisas que não são importantes para você, mentindo no vale-tudo desse segundo turno. Então, eu estou aqui, eu sempre trago o programa de governo do presidente Lula a Alckmin em 2023, 2026, e quero dizer a você que essa história mentirosa, que essa mensagenzinha, que esse desenhozinho que você está recebendo nas suas redes, no seu WhatsApp, é mentira, é mentira. Se você quiser ter a confirmação, vamos lembrar, foram oito anos de presidente Lula. O presidente Lula não cuidou de banheiro de ninguém, não. O presidente Lula cuidou de emprego, institutos federais, universidades, comida na mesa do povo, gasolina barata, gás de cozinha, gás de cozinha era barato, todo mundo conseguia comprar. A carne no açougue, as pessoas conseguiam comprar com dignidade e não buscando sobras e pagando por sobras, que é o que este governo federal aí fez com o nosso povo. Então, eu quero contar isso, ao pedido da professora Adriana, que se eu tivesse acesso ao microfone, que eu pudesse desmentir. Então, quero te dizer que não faz parte das propostas do presidente Lula mexer no banheiro de ninguém. O presidente Lula quer pôr comida no seu prato, quer pôr emprego na sua casa. Aliás, quer que você volte a ter política de habitação, para que você tenha a sua casa própria, para que onde você mora, você more com dignidade, que tenha o asfalto, saneamento básico, a escola perto de você, que o seu filho, com a sua neta, tenha acesso à universidade. São essas as propostas que são importantes para o Brasil. Quando você receber essa coisinha estranha no grupo da família, às vezes alguém põe no grupo da família, no Telegram, no WhatsApp, acredita não, porque é mentira. Quem não tem proposta precisa mentir para você, para desviar a sua atenção. E olha só, eu gastei cinco minutos exatamente falando de alguma coisa que não é proposta. Olha como é que as eleições, eles mentem nas eleições. A gente tem que ficar explicando, mas eu explico quantas vezes forem necessárias. Quero aproveitar a audiência da nossa TV Assembleia para te contar isso. Toda vez que eles falam de banheiro unissex, é para você desviar a sua atenção das propostas que são importantes para o povo. Porque o atual presidente da República piorou sua vida, tirou o seu direito de comer com dignidade, corta dinheiro das universidades, não reajustou o dinheiro da alimentação escolar, vetou o reajuste da alimentação escolar do seu filho, da sua neta que está na escola. Então, eles tentam desviar a sua atenção. Bem, feito esse esclarecimento a pedido da professora Adriana, eu quero agora pedir um esclarecimento ao governo Zema. A revista Piauí, porque o primeiro dia depois das eleições, falou-se tanto em corrupção, e os colegas que estiveram aqui nesse dia não estão aqui, mas com certeza eles acompanham tudo o que eu falo aqui no plenário, com certeza nós teremos condições de fazer um bom debate. A revista Piauí, no dia 30 de setembro, colocou uma notícia muito impactante para a gente. Um soldado das mineradoras na chefia da fiscalização ambiental. Em Minas, governo Zema nomeou para comandar setor um ex-funcionário de mineradora que no cargo se notabilizou por cancelar autos de infração. Esse ex-funcionário de mineradora, eu tive o desprazer de estar com ele numa atividade da Comissão de Administração Pública, em que, por requerimento meu, estivemos lá para fazer a fiscalização da mineradora Butch. E ele, representando a Semad, esteve também nessa visita. Quando nós chegamos na GUT, ela estava completamente trancada, portão fechado, cadeado, veio um advogado. O advogado, pouco se importando de que tinham ali duas deputadas estaduais e duas vereadoras, vereadora Duda e vereadora Bela nos acompanhavam, além da deputada Ana Paula Siqueira e eu que estávamos. Tínhamos quatro parlamentares fazendo a fiscalização da mineração, da mineradora GUT, que, na nossa avaliação, estava fazendo uma mineração ilegal e irregular. O advogado, ele não se importou muito com as parlamentares no uso da sua função constitucional. Mas a primeira coisa que ele fez, a gente foi cumprimentar com forte apreço o funcionário da Semad, pelo nome, numa intimidade que espantou a todos nós. E o advogado da GUT dizia, se você quiser, Charles é o nome do funcionário, você pode entrar. Nós, deputadas, não podíamos entrar para fiscalizar a GUT, mas o advogado da GUT abriria os portões, tiraria o cadeado para o assessor do Zema, na Semad, entrar, se assim ele o desejasse. É claro que ele não desejou e depois nós soubemos por quê. E é a denúncia que eu quero trazer aqui ao plenário nesta terça-feira, dia 11 de outubro. Bom, de acordo com a reportagem que é do Alain de Abreu, no dia 30 de maio, dois servidores da Semad haviam determinado a suspensão das atividades da mineradora GUT e multado a empresa em 107 mil reais por extrair minério de ferro ilegalmente de uma área protegida na Serra do Curral. Desde 2021, a empresa de origem alemã tinha uma autorização provisória para extrair um milhão e meio de toneladas de minério de ferro por ano nas imediações da Serra, mas num local diferente do que estava operando. Daí a autuação feita por funcionários da Semad. No dia 3 de junho, antes mesmo da empresa se defender do processo administrativo, o Charles Souza, Charles Soares de Souza, então chefe da Superintendência Central, Subdivisão da Semad, responsável pela fiscalização ambiental na capital, indicado pelo governo Zema, cancelou o alto de infração contra a mineradora, baseado em parecer que afirmava não haver certeza absoluta se a extração minerária ocorria dentro da área protegida. Três técnicos da Semad rebateram o argumento com um extenso estudo comprovando por meio de georreferenciamento que a mina da GUT estava dentro da área protegida da Serra do Curral. Servidores efetivos, técnicos, já identificavam no primeiro semestre desse ano que a GUT estava operando em área protegida da Serra do Curral. Os cargos comissionados do governo Zema, lá no primeiro semestre, portanto, tinham ciência de que sim a GUT operava em área protegida da Serra do Curral. Percebam a gravidade? Eu sei que todo mundo queria que eu falasse de eleição aqui hoje, mas eu vou falar de eleição não, vamos proteger a Serra do Curral. Aliás, o resultado eleitoral nos ajuda a proteger a Serra do Curral ou a destruir mais ainda a Serra do Curral, a depender dos resultados das urnas. Mas vocês entendem que o governo Zema, desde o primeiro semestre, sabia que a GUT minerava em área protegida da Serra do Curral. Bom, havia então um impasse e o Charles Souza convocou uma reunião na cidade administrativa. A simples convocação dessa reunião, ela já nos espanta. O corpo técnico da SEMAD, antes do governo Zema, tinha total autonomia para autuar empresas por infração ambiental. Segundo os relatos dessa reunião, o cargo comissionado do governador Zema ignorou todos os argumentos dos fiscais e manteve o cancelamento da autuação. É isso mesmo. Nós ainda temos na mesma reportagem citada a subsecretária de regularização ambiental da SEMAD do governo Zema, Ana Carolina da Mota, que estava presente nessa reunião e que já advogou para dezenas de mineradoras no Estado. Então, nós temos um claro conflito de interesses em que o caso do Charles Soares de Souza, aquele que o advogado da GUT convidou para entrar na mineradora, mas o advogado impediu a entrada de quatro mulheres parlamentares para fiscalizar a GUT, esse é um exemplo. o Charles Souza, ele trabalhou como consultor da Flores Global Mineração, empresa de capital indiano. E em julho de 2021, ele tornou-se superintendente de fiscalização da SEMAD. Bem, por uma questão de conflitos internos, ele saiu desse cargo, segundo a reportagem, mas continuou a trabalhar clandestinamente, nas palavras aqui da reportagem, na pasta. Um relatório de fiscalização da SEMAD na mineradora, aquele em que Souza havia trabalhado como consultor em 2019, cita como assessor do superintendente, ou seja, Charles Souza, cargo comissionado do governo Zema, neste cargo, fiscalizou seus antigos patrões. é um negócio de amigos aqui no Estado, quando favorece as mineradoras. Quem trabalha para mineradora, depois vem para trabalhar na SEMAD para fiscalizar mineradora, que fiscaliza o seu antigo patrão, que cancela autuações feitas pela equipe técnica da SEMAD, e aí fica, gira tudo isso em torno dos interesses dos amigos. Lembrando que havia um relatório técnico no primeiro semestre deste ano, o que o governo Zema evidente sabia, porque, inclusive, o Charles é cargo comissionado do governo Zema na SEMAD, demonstrando que a mineradora Guti já minerava de forma ilegal na Serra do Curral, porque estava minerando em uma área protegida. Olha que interessante, ainda, de acordo com a reportagem, entre primeiro, 11 e 14 de julho deste ano, a SEMAD fez uma grande operação de fiscalização na Serra do Curral. Foram oito autos de infração, um deles contra a Guti, desta vez por desmatamento ilegal. Aí, como é que a gente resolve isso? Na semana seguinte, o cargo comissionado do governo Zema assinou um aditivo no acordo com a Guti para explorar minério de ferro na Serra do Curral, ampliando a área de Lavra com o objetivo de abarcar o terreno onde houve o desmatamento. Na prática, era uma tentativa de legalizar um crime ambiental. Crime ambiental acobertado por cargo comissionado do governo Zema. Como outro dia os meus colegas parlamentares vieram aqui para discutir sobre corrupção, eu iniciei esse debate para deixar em aberto e a gente discutir como que um cargo comissionado do governo Zema na SEMAD atua de forma tão explícita no favorecimento à mineração da mineradora Guti, legalizando todas as irregularidades que acontecem destruindo a nossa Serra do Curral. Então, são essas considerações, presidente. Eu espero ansiosa o retorno cotidiano das comissões. Esse é um debate importantíssimo para a Comissão do Meio Ambiente fazer. É preciso que a gente discuta. que estrutura é essa que hoje os técnicos efetivos da SEMAD são chamados quando exercem a sua função e que alguém acima deles não efetiva da SEMAD está com esse absurdo poder de cancelar autuações sobre mineração irregular na Serra do Curral. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Fiqueira. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa para a segunda parte da reunião na primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 11.882, 11.885 e 11.903, de 2022, da Comissão de Segurança Pública, 11.880, de 2022, da Comissão de Saúde, Públicos para Fins do Regimento Interno. Saúde, Reuniões, 11 de outubro de 2022. A Comissão de Educação comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 5.10, de 2022. Ciente, Publixi. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira de 18h, às 14h. com a hora do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. e a reunião de terça-feira de terça-feira